Bom dia, crianças! Bom dia, meus alunos do jardim! Tudo bem com vocês? Hoje é o sexto dia da semana. Vamos contar? Qual que é o primeiro dia? Domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira. Amanhã é sábado. Último dia da semana, porque a semana tem sete dias. Estamos quase no final do ano. Tá muito rápido, tá passando muito rápido, né? E aí vocês me perguntam, tia, quanto tempo falta para o Natal? Vocês querem saber do Natal, né? Então, eu vou falar para vocês. Falta um mês. Falta só um mês. Vamos estar olhando o calendário? Olha só. Então, olha só. Hoje é dia 26, sexta-feira. Domingo vem de vermelho no calendário, porque é um dia especial. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira. Então, olha só. Falta um mês para o Natal. Estamos quase encerrando o ano de 2021. E quando chega nesse último dia aqui, é ano novo. Aí nós vamos mudar. Aí não vai ser mais 2021. Aí vai ser 2022. Tá bom? E aí nós vamos para uma série nova. Vocês vão para o primeiro ano. Então, por isso que tem que estudar. Vai para o primeiro ano bem inteligente. Conhecendo, já sabendo bastante coisa. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre dezena e unidade. Assim como a tia Karina já falou. Quanto que tem aqui, ó? Vamos estar contando bastante coisa. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre dezena e unidade. Assim como a tia Karina já falou. Quanto que tem aqui, ó? Vamos estar contando? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aqui eu tenho uma dezena. Uma dezena é o mesmo que dez quadradinhos. Se eu tenho duas dezenas, eu tenho mais dez quadradinhos. Quanto que é dez mais dez? Se a gente contar, vai ser vinte. Ó, dez. Agora eu conto. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, na tarefinha de hoje, da página cinquenta, é assim. Vocês vão seguir o exemplo. Esse aqui é o exemplo, tá? Ó, aqui tem uma dezena, dez. Duas dezenas, vinte. Então, eu coloquei o dois em cima do D de dezena, zero unidade. Então, vinte mais zero é igual a vinte. Aqui eu tenho uma dezena, duas dezenas. Eu venho cá e registro o número dois. E quantas unidades? Uma. Então, eu coloco o vinte mais o um, vinte e um. E assim segue a sequência, tá? Depois, escreva os numerais de um até vinte e nove. Aqui vocês vão estar escrevendo os números de um até vinte e nove, que é os números do calendário, que nós estamos trabalhando todos os dias, né? Então, vocês entenderam? Olha só. Aqui eu tenho uma dezena, dez. Duas dezenas, vinte. Então, eu tenho uma, duas. Duas dezenas e seis unidades. Vinte mais seis, vinte e seis. Tá bom? Assim que vocês terminarem, bate uma fotinha e manda pra ti, tá? Aí, as crianças que estão com as atividades atrasadas, não deixem de estar enviando também, tá? A tia tá marcando a presença. Então, hoje, sexta-feira, amanhã é sábado, domingo. Não tem aula, tá? É dia da gente descansar, né? E segunda-feira voltar pra escola com bastante vontade de aprender e ficar inteligente. Um beijo, fiquem todos com Deus, tá? Deus abençoe todos vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau.